Então vamos falar acerca de reinar na adversidade. Pelo dicionário, a palavra adversidade quer dizer desgraça, infelicidade, falta de sorte. Ou seja, é uma coisa má, é uma coisa que fugiu do nosso controle, é uma coisa que nós não controlamos, não dominamos, é uma coisa que nos passa completamente ao lado, seja ele, pode ser uma doença, pode ser uma falta de emprego, pode ser um problema familiar, a adversidade é alguma coisa que nós, de facto, não conseguimos controlar. E nesta noite queria compartilhar uma experiência de um irmão nosso, que é o nosso irmão, o rei Giozafá. Há cerca, nós já ouvimos isto várias vezes, em várias situações, e vamos debruçar-nos sobre 2ª de Crónicas 20, e o que ele teve que fazer, e as circunstâncias que ocorreram, a adversidade que veio até aquele povo, e a maneira como ele ultrapassou aquela adversidade, para o rei Giozafá, isto foi uma guerra perdida, portanto, ele não tinha qualquer hipótese. Aquela guerra, logo à partida, a partir do momento em que chegaram ao pé dele, disseram, olha, Giozafá, os nossos inimigos estão aí. E eu estive a ver, no mapa, aqui quando fala da cidade de Ngedi, não era distante. Eu estive a ver no mapa, era logo ali, eles já lá estavam dentro, não é assim, olha, põe-te a pau, que houve rumores a dizer que eles vêm a caminho. Não, não, eles já lá estavam. Portanto, isto para Giozafá, quer dizer, não havia hipótese nenhuma, a multidão que veio do outro lado do mar, que era a notícia que veio, o poderio militar era de tal maneira, que Giozafá estava feito, não havia hipótese nenhuma. Então, vamos lá ver aqui, em 2ª de Crónicas 20, 1 e 2, diz assim, Depois disto, sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, e com eles vieram alguns Mionitas, vieram contra Giozafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar a notícia de Giozafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Adon, de além do mar, e eis que já estão em Azontamar, que é em Ngedi. Ele, neste momento, ele não teve qualquer hipótese nenhuma de pensar em seleções, nem nada disso. O rei Giozafá era um homem, que segundo a palavra de Deus, diz que era um rei piadoso, generoso, e era um excelente governante. Portanto, ele foi apanhado de surpresa pela circunstância. Ele não esteve a dormir à sombra da bananeira, como se chama dizer, ah, o que for, será, quem será, será, e o Senhor nos livra todas as coisas, etc. Não. Ele era piadoso, ele era um excelente governante. E uma coisa interessante, eu gosto sempre de ler, às vezes, os capítulos anteriores e posteriores daquilo que me chama a atenção, e uma das coisas interessantes é que quando Giozafá ele elegeu os juízes, para gerir em algumas situações, umas era da parte da palavra, da parte religiosa, outras da parte política, etc. Isto porquê? Porque ele gostava de viajar e estar com o povo. O tal pastor que cheira a gado, cheira ao rebanho, não é água de colónia, anda no meio do povo, e então eles sabem muito bem quem é o rei, e o rei sabe muito bem que é o povo. Isso é interessante. Portanto, o rei Giozafá era de facto uma pessoa generosa e era um excelente governante. Portanto, não era à toa, ele não foi apanhado assim de surpresa por uma questão de desleixo. Foi mesmo a circunstância que veio contra ele. E nesta palavra, da 2ª de Crónicas 20, podemos ver aqui 5 passos pelos quais o rei Giozafá alcançou a vitória. O primeiro, o que é que ele fez? Oração e jejum. Certo? Foi logo a primeira coisa. O facto de Giozafá ser um homem demente a Deus, ele quando veio, quando vieram com esta notícia até ele, ele teve medo. Ele era um homem de Deus, era um ungido de Deus, mas ele teve medo. Olha, foi tapar porque eles já estão mesmo ali. Ele não teve tempo para se preparar, ele não teve rigorosamente tempo para fazer nada. O que é que ele fez? Nós vimos no verso 3 e 4, diz assim, então Giozafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou a jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez, ele não mandou construir canhões, ele não mandou construir armas, rigorosamente nada. O que é que ele fez? Vamos orar e vamos jejuar. Eu não tenho a solução para isto. E quantas vezes na nossa vida acontece a mesma coisa? em várias situações, como eu já falei, que podem vir na nossa vida. Nós não temos a solução para ela. Muitas vezes atendemos o telefone e ficamos assim a olhar e quem estiver a olhar para nós diz assim, mas o que é que se passou? O homem ficou imobilizado, a mulher ficou imobilizado, o que é que se passou? Ficamos às vezes tão chocados com certas notícias que chegam aos nossos ouvidos, circunstâncias tão graves e às vezes tão dolorosas, que nós não sabemos o que fazer. Olhamos à nossa volta, a nossa cabeça começa a andar a cento e cem à hora e não há hipótese porque nós ficamos presos na nossa pequenez, vamos, entre aspas, ou na nossa limitação e então lá está orar e jejuar. Jejuar não muda Deus, mas muda o nosso coração. Muda a maneira como nós olhamos para as coisas. É a mesma coisa que nós dizemos assim, olha Deus, eu não tenho tempo nenhum para Ti, mas olha, eu estou aqui, eu subjugo o meu corpo, a minha vontade, mas eu não sei daqui enquanto não me abençoares, eu não sei daqui enquanto não ouvirem a Tua voz, enquanto eu não souber aquilo que é a seleção para a minha vida. Amém? Portanto, isto não é muito diferente da vida de Jesus. Por isso eu disse, Deus fez no passado, faz no presente e vai fazer no futuro. Ok? Então, ele clamou por socorro e a segunda coisa que ele fez, ele clamou pelo poder de Deus. Que disse, ó Senhor Deus de nossos pais, não és Tu Deus do céu e não és Tu que governes sobre todos os reinos das nações e na Tua mão há poder e força de modo que não há quem te possa resistir. Portanto, Josafá entendia que qualquer coisa que direcionasse, que toda a direção que ele tinha que tomar para a vitória, tinha que vir de Deus. Não havia outra hipótese nenhuma. Apesar de o exército dele ser menor, além de ele ter poucas armas e pedir poucos recursos, ele sabia que Deus tinha poder mais do que suficiente para o livrar e para o libertar dessas situações. E muitas das vezes nós clamamos a Deus e nós chegamos dizendo, Deus tem este problema assim, assim, Tu sabes todas as coisas entregamos a Deus mas logo mais nós saímos o que é que nós fazemos? Vamos nós resolver. Então vamos fazer a coisa à maneira de quem? À nossa. E depois o que é que acontece? Passamos a ter dois problemas. O que já tínhamos mais aquilo que nós criámos. Não é? Passámos a ter dois. Há uma coisa, eu não sei quanto é vocês, mas há uma coisa que eu tenho certeza. As coisas feitas à maneira de Deus são sempre muito melhores. São sempre muito mais poderosas. E trazem sempre muito mais libertação que qualquer outra situação que nós possamos ter e pensar e fazer e matar a cabeça. Às vezes a guerra começa na nossa mente, a solução está à nossa frente, mas a nossa preocupação e a nossa aflição é de tal maneira que nos segue completamente e que não nos deixa ver as situações. E daí Josafá fez uma coisa fantástica. Ele disse, eu não sei como é que é de fazer, mas Deus sabe. Por isso ele clamou, porquê? Clamou pelo poder de Deus. Ele não clamou ao redor, aos exércitos, venham ajudar-nos. Não, não, não. Ele clamou pelo poder de Deus. Amém? E muitas das vezes é isso que se passa na nossa vida. A terceira coisa que Josafá fez, ele colocou a sua confiança completa em Deus. no verso 12 ele diz assim, ó nosso Deus, não julgarás porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão. Muitas das vezes é como na nossa vida, para ele foi uma grande multidão, uma grande dificuldade, uma grande tribulação, essa tal grande adversidade para a vida dele. nem sabemos o que fazer. E às vezes nós também não sabemos o que fazer ou como fazer, certo? Portanto, as diferenças não andam longe umas das outras. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Apesar da dificuldade, apesar de todas as... Porque reparem uma coisa, se nós temos a solução na nossa mão, para que Deus? Estou doente? Se tenho um bom médico, para que Deus? Tenho um problema judicial, se tenho um bom advogado, para que Deus? Certo? Aqui a questão é quando nós dependemos completamente de Deus. É o aqui e agora. Não sei como vai ser, não sei quando vai ser, mas eu sei que vai ser. porque é isso que está escrito e além de estar escrito, qualquer um de nós, e às vezes nós temos a mora curta, porque qualquer um de nós já teve experiências com Deus fantásticas, já passámos por aquelas situações tão agrestes, mas tão complicadas e que Deus nos libertou e depois é que há duas coisas. Muitas das vezes nós nem reconhecemos que foi Deus que nos libertou. Deus coloca às vezes a solução à nossa frente, traz pessoas ou situações e nós dizemos que é a nossa força. Ah, se não fosse Flano ou Beltrano, a minha vida estava complicada. Não, é Deus que coloca a solução na nossa frente, é Deus que traz as pessoas à nossa frente. Não é na nossa força, é na força dele. Por isso, quando nós dependemos completamente de Deus, é sempre muito melhor. Podem ter a certeza disso. A quarta coisa, como estou a ver, estou a ser rápido, não se pode encaixar. A quarta coisa é esperar a resposta de Deus. Aqui, como nós costumamos dizer, é que a porca torce o rabo. O tempo de... E eu acho que isto é dos tópicos mais difíceis de conseguir é o tempo de espera. Não é? Deus faz. Estou à tua espera. No teu tempo. Mas este seja agora. Porque amanhã o telefone vai tocar e tem um homem do banco a dizer, veja lá, porque a coisa está complicada. Amanhã vou levantar as minhas análises e eu já estou a ver que as coisas estão a entender. É... A parte da espera é a parte mais complicada. E com Jesus a fala foi rigorosamente a mesma coisa. Na palavra de Deus diz que para Deus um dia são como mil anos e mil anos como um dia. E de facto é aquilo que eu estava a dizer. Para nós aquilo que mais nós queremos é que as coisas sejam resolvidas rapidamente. Mas muitas das vezes não é o melhor. não é o mais seguro não é o caminho certo. Se vem de Deus podem ter a certeza pode ser assim ele faz assim num ápice e as coisas acontecem. Mas se demorar mais algum tempo podem ter a certeza que a resposta vai ser de melhor. Eu sei daquilo que estou a falar. Quantas e quantas vezes as coisas estão tão complicadas e a coisa está a queimar de tal maneira está tão complicado. assim Deus onde é que tu estás? Mas eu não tenho que passar por isto. Eu não simia isto. Se nós vamos olhar para a parte da cimenteira eu não simia isto. Senhor tu sabes eu sou fiel com todas as coisas eu vou à tua casa eu falo de ti às pessoas e porquê que isso está a acontecer a mim? Olha não sei se sabes olha Flani Beltrani a gente arranja logo ali uma panóplia de pessoas nem quero saber de ti nem sou fiéis olha para a vida deles olha como é que as coisas acontecem mas isso é que nós vemos aos nossos olhos porque cá dentro aqui aqui é que é em termos do passado eu sempre fui uma sua extrovertida e tudo mais e houve uma daquelas fases estúpidas em que nós pensamos sabemos tudo e já foi há muitos anos que nós sabemos tudo e então Deus começa a ficar em segundo lugar quando eu tiver tempo a gente fala e tudo mais e deixem-me dizer uma coisa houve situações tantas as pessoas gostavam da minha companhia sempre foi uma pessoa alegre e tudo mais era uma festa onde o doutor José estava era uma festa aquilo alegria e confortura o problema era quando eu bati com a cabeça no travesseiro e estava sozinho e as coisas começavam-me a bater e a minha consciência começava-me a revelar coisas o Espírito Santo começava a falar comigo e teca teca e isto e mais isto e mais isto e mais isto e mais isto e aí você sente-se a pessoa mais infeliz do mundo porque de um lado é a hipocrisia somos os maiores somos os reis da festa mas o nosso verdadeiro eu é nesse verdadeiro eu que Deus está interessado não é no folclore não é o caso de eu poder estar a tocar eu posso estar a cantar posso estar a pregar posso estar embaixo posso fazer qualquer coisa o facto de vir à igreja não faz-me uma melhor nem uma pior pessoa nós entramos numa garagem e não faz-nos automóveis certo nós quando nos congregamos vimos para receber e foi interessante na outra semana aquela situação o ferro se afia com o ferro porque é que quando nós estamos juntos o homem se afia com o homem quando nós estamos juntos nós podemos partilhar as nossas experiências nós podemos dizer olha pá não vás abaixo porque Deus faz isto Deus comigo fez isto fez comigo vai fazer contigo não é? há pessoas dizem assim mas Deus Deus está em todo lugar eu em casa posso louvar a Deus claro que sim se eu não conseguir louvar a Deus em casa o que é que estou aqui a fazer? não é? isso nem se põe em causa portanto a nossa vida é uma vida interior é uma vida entre mim e Deus entre tu e Deus essa é a vida mais que Deus mais agrada e aqui Josafá não queria fugir muito disto eles precisavam de uma resposta e agora reparem que isto é interessante no verso 14 a 17 diz assim então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel filho de Zacarias filho de Benaías filho de Jeiel filho de Matanias o Levita dos filhos de Azaf e disse dai ouvidos todos de Judá e vós moradores de Jerusalém e vós de Luxemburgo e vós do CCR e vós de outros países de outras nações isto é o que o Espírito de Deus diz repara dai ouvidos todos de Judá e vós moradores de Jerusalém e tu ó rei Josafá assim diz o Senhor não te mais nem vos assusteis por causa desta grande multidão porque a pleja não é vossa mas de Deus amém amanhã descereis contra eles eis que sobem pela ladeira de Ziz e os deixareis na extremidade do vale de fronte do deserto de Jeruel nesta batalha não tereis de plejar postai-vos ficai parados e veia do livramento que o Senhor nos concederá ó Judá e Jerusalém não te mais nem vos assusteis amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor está convosco que grande e-mail que o Senhor recebe Josafá recebeu aqui um e-mail fantástico uma das coisas que me chamou a atenção reparem estava Josafá o povo congregou-se para orar para jejuar para buscar a Deus esperar a resposta de Deus mas o rei Josafá estava lá mas o Espírito do Senhor não falou a Josafá falou a quem? ao Levita reparem nisto eu quero chamar a atenção nisto porquê? porque Deus usa quem quer quando quer e onde quer entendem? pela lógica ele é o rei um homem piadoso o homem com tudo ali uma vida íntegra e tudo mais então mas foi usar aquela Levita pois mas o mais interessante é que quando ele falou toda a gente inclusivamente o rei obedeceu toda a gente confiou na palavra do Senhor não foi na palavra do Levita foi a palavra de Deus através do Levita que tocou na Vita deles reparem alguma coisa melhor de quando nós temos uma aflição tão grande ouvirmos um email destes dizem olha calma não temas tem lá calma que a guerra é minha tudo o que se está a passar é minha olha o que é que o relatório de Deus o relatório do médico diz é incurável tem calma isso é obra que eu vou resolver então mas estás desempregado mas como é que vai ser então mas agora estou com uma situação tão complicada e se tu clamaste a Deus se buscaste a face de Deus escuta porque mais dia menos dia mais segundo menos segundo Deus vai dizer calma o melhor emprego sou eu que te vou arranjar não te importa se os outros estão com trabalhos e estão a ganhar isto e estão a ganhar aquilo não para os meus filhos eu dou do bom e do melhor ok e agora reparem isto estamos a falar de coisas práticas e neste caso era uma coisa prática agora vejam bem um exército enorme com três nações enormes que vem contra ele que não tem hipótese nenhuma de vencer esta batalha estava perdida como eu comecei estava completamente perdida mas quando vem esta palavra é que ele nem hesitou querem ver o que é que ele fez a seguir mas antes disso gostava que nós lêssemos o verso 15 vamos ver aqui o verso 15 diz diz assim e disse dai ouvidos todo o Judá e vós mordores de Jerusalém assim diz o Senhor não te mais nada mas eu gostava que nós agora fizéssemos uma coisa que pegássemos neste versículo e que nós colocássemos o nosso nome aqui ou seja mas com expectativa gostava que vocês recebessem isto como com expectativa onde diz dai ouvidos todo o Judá e vós mordores de Jerusalém e vós do CCR vós do CRC e vós de Luxemburgo do CCVA de outra qualquer denominação porque é o Senhor que está a falar o Senhor quando fala fala para todos fala para todos os seus filhos certo e então vamos lá dizer assim e vós mordores de Jerusalém e tu diz o teu nome e tu Tosé assim diz o Senhor não te mais nem vos assusteis por causa desta grande multidão porque a peleja não é a vossa mas a Deus será que nós nos podemos alegrar por aquilo que Deus nos está a falar vocês já viram o abnesse o bónus que é isto sem fazer nada de nada em termos práticos em termos práticos que ele fez aquilo que é importante ele buscou primeiro aquilo que que era a vontade de Deus mas em termos práticos reparem ele não fez nada e o que é que recebeu a certeza era a palavra mas isto deixou de ser a palavra isto começou a ser a certeza certeza o Josafá não teve dúvidas ai ai é assim vou ficar aqui nas calmex ok é isso que vai acontecer a quinta coisa que ele fez depois de ele se apoderar da palavra depois de ele saber que a vitória era dele se o Senhor disse está dito aqui não há mas nem meu mas disse está dito o que é que ele fez louvou a Deus agora deixa-me dizer uma coisa eu já tinha recebido alguma coisa eu já tinha ganho a guerra a batalha estava a ganho é esquisito não é Deus falou ele aceitou e agora vou louvar a Deus mas louvar a Deus mas espera primeiro vê para crer deixa lá ver se isto funciona e para uma guerra enorme que inicialmente está perdida que ele não tem hipótese nenhuma de ganhar aquela guerra e só está baseado naquilo que a palavra de Deus diz e agora vou louvar a Deus vejam bem a confiança Deus falou está dito está dito aqui não há dúvidas certo está dito está dito agora eu gostava agora eu vejo maciá a mente uma situação acerca da dúvida eu há muitos anos talvez minha pai e os meus 15 anos e penso que até aos 19 20 21 eu tive um problema grande de epilepsia o sistema nervoso completamente alterado andei a tratamentos entrava em estado de choque uma coisa complicada mesmo e houve uma lembro-me que num retiro em Fanhões oraram por mim e acerca de facto do que é nós nos apoderarmos daquilo que nos pertence porque muitas das vezes nós pensamos que é para os outros e muitas das vezes o facto de nós orarmos e não recebemos de imediato é como se assim olha esta minha oportunidade já passou agora tenho que esperar outra vez que meto no tanque e o que é certo é que eu apodrei-me daquilo de tal maneira que o disse é assim eu tinha que tomar era para toda a minha vida para toda a minha vida eu tinha que tomar um medicamento tanto que eu tinha um cartão de estupo deficiente que era pronto que os drogados usavam mas era um comprimido de pequeninas e que lhe dava uma pedra que era para descansar aquilo era uma coisa parva e eu decidi eu não estou a dizer para fazer isto e lá para casa também não vos aconselho a fazer isto se for uma questão de convicção tudo bem eu profumo com uma questão de convicção ok se é assim eu decidi não vou tomar os medicamentos e vou aceitar aquilo que Deus me deu e o que é certo sem me perceber não andei a me meter no calendário olha um dia sem ataques dois dias sem ataques três dias sem ataques tinha ataques de outra maneira mas não era daqueles e o que é certo eu sem me perceber todas aquelas crises que eram constantes desapareceram completamente completamente há coisa de uns três, quatro anos eu ia a conduzir depois comecei-me a sentir assim um bocado mal e eu ia com o nosso irmão Tó Garcia que vocês conhecem e eu disse olha não estou a sentir nada bem é melhor vasucar porque eu estou e era de manhã até que eu comecei-me a perceber que aquilo era muito grave era muito mas muito grave eu disse olha encosta chama uma ambulância porque eu não estou a sentir bem ai não vamos já para o hospital assim não não estás a perceber eu não chego ao hospital se não for já eu não vou chegar ao hospital pois aconteceu de tudo tive uma hora e tal à espera da ambulância a ambulância chegou a meio do caminho avariou andei de pontos e os papilatos de um lado para o outro de um lado para o outro de um lado para o outro até que entrei lá na unidade automaticamente pessoas que eu amo muito e que me amam também fizeram toda a gente a falar uns com os outros e a orar e a interceder etc, etc que é certo é que as coisas pronto eu tive um ataque agudo do miocárdio fiquei completamente colhido e o que é certo é que me apaguei completamente completamente eu sei eu sei eu senti no meu espírito que era uma artimã e que o diabo tinha para me cefar a vida mas eu não tenho a mínima dúvida que era precisamente isso mas depois exames mais exames ah mas pois já não encontrasse nada não há nada e não sei quantos então vieram-me falar o senhor nunca tive ataques hipilétricos já tive isso mas há muitos anos ah isso não quer dizer nada eu disse olha mas eu já estou limpo e já repare eu nunca mais tomei um medicamento já talvez sei lá quantos anos é que isto foi nunca mais tomei isso não quer dizer nada isso fica incubado e depois às vezes disse oh amigo mas eu já tenho dado alturas muito nervoso e muito alterado eu neste momento vou passar uma fase calma da minha vida por isso mesmo quando nós temos calmos às vezes as coisas catapultam reparem depois de uma coisa que era a minha convicção era a minha certeza e assim foi agora vem a dúvida não é? se eles não encontram nada fisicamente depois vieram a descobrir então que tinha sido um ataque não sei mas pelo causa de epilepsia reparem a nossa confiança em Deus é a coisa que não há hipótese podem vir situações à nossa vida muito semelhantes muito igual àquilo que se passou no passado mas Deus já fez tudo novo amém? e se nós aceitamos aquilo que era velho se nós aceitamos uma coisa que já era velha olha muitas das vezes ah antigamente é que era bom lembram-se daquela conferência foi lá o pastor não sei o quê aquilo foi uma bênção aquilo é que era milagre escolhido aquela palavra aquela palavra daquela altura se nós continuamos a beber e a comer daquilo que nós vivemos no passado então nós já devíamos estar completamente todos raquíticos não sei o quê porque essa comida já está estragada Deus dá-nos um pão um pão novo um pão fresco cada dia isso é que nos importa vivemos tempos fantásticos é verdade também não vivemos outros tempos também às vezes não tão fantásticos mas nós queremos mais a Deus aliás é essa promessa de Deus para a nossa vida não é? se nós já estamos contentes com o que nós já passámos então se precisamos estar a pedir coisas a Deus é como as pessoas que vão ao hospital ah isto é o plano de Deus para a minha vida estar aqui no hospital internado porque assim posso falar de Jesus e posso pregar de Jesus então não ores por cura porque o teu ministério é estar numa cama do hospital doente não ores por cura deixa-te lá estar porque é o teu ministério certo? não irmãos nós com saúde é que vamos aos hospitais e vamos levantar os doentes vamos às prisões e vamos mudar a vida daquela gente e vamos às ruas e vamos mudar a vida daquela gente não nós podemos ganhar pessoas que têm problemas de toxicodependência ou de álcool também não temos que andar de um fatos nem alcoólicos certo? convém convém não é? espero eu não é digo eu estou a entender portanto aquilo que nós acreditamos é uma coisa que Deus disse com os deus afá vai ser tem lá calma que eles vão levar eles vão levar pela medida grossa espera porque acalma-te porque eu é que vou fazer então o que é que ele fez? logo de imediato ele agarrou mandou os levitas escolheu os levitas mandou vesti-los a rigor as melhores roupas que eles tinham as melhores vestes o que é que ele fez? pô-los à frente do exército o exército atrás aquele exército minúsculo comparado com o outro e agarrou vai tudo ali em fila os levitas parece que já os estou a ver eles a passarem lembrem-se que os inimigos já lá estavam dentro não estavam longe estavam lá dentro eles ouviam e então os levitas iam à frente temos vitória temos vitória no nome de Jesus a cantarem e os inimigos olharem para eles vai mas eles estão a cantar para quê? porquê? se calhar estou a cantar para o velório deles já devem estar com certeza a manifestarem-se a uma coisa qualquer porque isto não faz sentido porque José Fai não tinha recebido nada mas uma coisa interessante todo o povo estava unido estava coeso com um só espírito com uma só vontade com uma só verdade e isso é que os fez era certinho e direitinho é para andar para ali vamos cantar e vamos embora reparem no verso 22 diz assim ora quando começaram a cantar e dar louvores o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon de Moab e do Monte Sair que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados pois os homens de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do Monte Sair para os destruir e exterminar e acabando eles com os moradores do Monte Sair já virá esta confusão eles fizeram se calhar milhares de quilómetros para ganhar uma guerra porque eles estavam garantidos que iam ganhar e já vamos ver que é tanto e no fundo chegam ali sem ninguém fazer nada rigorosamente andaram-se a matar uns aos outros quando Josafá e o seu povo vieram para saquear os despojos acharam entre eles gado em grande número objetos de valor e roupas assim como joias preciosas e tomaram para si tanto que não podiam levar mais por três dias saquearam o despojo porque era muito ao quarto dia eles se juntaram no Val de Beraca pois ali louvaram ao Senhor por isso aquele lugar é chamado o Val de Beraca até o dia de hoje agora reparem o inimigo vinha mesmo peito feito e o rei Josafá tinha razão aquilo era uma guerra perdida aquilo não tinha hipótese nenhuma então tanta gente contra não é? agora reparem a certeza deles ganharem aquela batalha era de tal maneira que eles deram só luxo de levar coisas de valor que vai para a guerra leva o mínimo indispensável leva as latas de atum aquela ração de combate água e tal não sei o que durante uns dias mas eles tinham a garantia assim nós vamos limpar aquilo nós juntámos nós fizemos aqui o caldinho muito bem muito bem feito está muito bem cozinhado a gente chega lá arrebenta com aquilo que é a nossa vontade vamos viver lá e já levamos as nossas coisinhas para onde eles passaram roubaram mataram trouxeram os despojos também e vieram ali mas trouxeram sabem para quem? para o povo de Deus e o que é que eles fizeram? zero ou seja fizeram tudo confiaram em Deus eles não tinham mais hipótese nenhuma então quando nós somos confrontados com as nossas situações da nossa vida e nós já estamos encostados à parede como se costuma dizer é isto são os cinco passos louvar a Deus buscar a Deus e ter a certeza que o melhor de Deus é para nós nos pertence não é para uns e não é para outros é para todos amém? agora repare eles foram para o Val de Beráquia que diz que se chama até o dia de hoje Beráquia é o sítio da bênção se não fosse a vontade de Deus se o povo não fosse fiel se calhar hoje aquilo seria o lugar do Beráquia Beráquia devia ser o lugar da morte da destruição da desolação segundo eu tenho ouvido alguns estudiosos falarem disto diz que o facto de eles lutarem cá embaixo no Val e o povo de Deus estar a louvar a Deus de tal maneira que aquilo criou um eco de tal maneira ensurdecedor que criou confusão entre eles isto é como ter o playback parecemos uma grande orquestra e temos só os alto-falantes e então a coisa foi de tal maneira poderosa o louvor de Deus o louvor que eles tinham o louvor a Deus era de tal maneira poderoso que o eco andava e eles esbarataram-se uns aos outros porque eles não aguentam a glória de Deus da mesma forma quando nós louvamos a Deus quando há alguma adversidade na nossa vida nós começamos a levar a Deus e quantas e quantas vezes nós estamos a falar com pessoas que nem nos conseguem olhar nos olhos e à primeira embora que já não estou aqui a sentir bem epa estou com arrepios e tal ai estou assim ai estou assado porque as pessoas não aguentam a glória de Deus não aguentam porquê? porque nós transportamos a glória de Deus e se nós transportamos a glória de Deus é para fazer as obras que Deus quer que nós façamos certo? porque senão não faz sentido não é? se eu posso ter sei lá um caminhão um zorro que me podem oferecer mas se eu não usar se eu não tirar partido daquilo não vale a pena eu ter uma coisa daquelas certo? agora quando nós louvamos a Deus com baixa convicção como levitas reparem foi através de um levita que a mensagem de Deus veio e todo o povo ouviu o rei estava lá ouviu portanto os ministérios são para ser respeitados e quando Deus fala há aquela convicção que não há nada nem ninguém que possa mudar aquilo que Deus fala amém? eu vou só mesmo terminar não sei se já passou uma hora e meia quando aquilo que eu queria realçar aqui é quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus Ele faz ser muito mais do que aquilo que nós pedimos pensamos pensamos ou imaginamos se nós fazemos as coisas debaixo da graça de Deus do favor de Deus é sempre muito melhor Deus quando Deus resolve as coisas à maneira Dele é sempre muito melhor do que quando nós resolvemos à nossa maneira seguramente nesta noite aquilo que eu queria realçar mais é a convicção a certeza quando Deus fala fala está quieto não estou a dizer para vocês não irem trabalhar o que eu vou dizer é acalma o teu coração a tua aflição aquilo que estás a passar para mim não é nada ao ponto de Deus dizer tem lá calma não faças nada e muitas das vezes é isso que Deus nos diz olha filho tem lá calma porque eu vou resolver isso e nós o que é que fazemos pegamos no telefone vamos fazemos acontecemos entretanto já fizemos um estradalhasse à nossa volta que além de não resolver o problema pusemos outras pessoas ao barulho e zucano na bolinha e Deus está lá em cima a olhar assim mas afinal o que é que se passa aqui nós passamos a vida a dar a Deus a levar a nossa a nossa petição aquilo que nós precisamos mas logo mais está cá isso é falta de confiança certo? se eu vos disser assim olha Salmi se puderes resolver isto porque eu sei que é um mar e tu podes resolver eu dou-te a ti ponto agora se eu se dou para fazer assim olha já agora pensando bem se calhar não é bem assim é mais ao lado está cá outra vez o que é que adianta? Amém? Vamos ficar de pé não se esqueçam destes cinco passos orar clamar pelo poder de Deus colocar a nossa confiança em Deus respirar a resposta de Deus louvar a Deus o louvor liberta o louvor muda o ambiente não é só na igreja lá fora sabem muitas das vezes a nossa vida às vezes é tão atribulada que nós nem nos apetece a verdade é esta que não há campeões muitas vezes nem nos apetece e quantas e quantas vezes o senhor quer cantar quer louvar a Deus a cantar ou seja uma coisa qualquer e não sai mas sabem vou-vos dar uma dica quando não sei palavras e nada disso sabem assobiar comecem a assobiar uma música de louvor a Deus quantas e quantas vezes no meu trabalho a única coisa que eu fazia é levantar as minhas mãos calado às vezes as lágrimas corriam-me eu só estava com as minhas antenas no ar à espera e logo mais nunca saí numa situação dessas que não tivesse tido a graça de Deus sobre a minha vida tenha recebido algo fresco algo de novo na minha vida que os irmãos façam a mesma coisa aqui não há campeões somos filhos de Deus altíssimo poderosos em Deus as adversidades vêm claro que vêm que o Jeosafá também veio mas aquilo que Deus diz está dito é isso que eu queria vamos orar paizinho nesta noite nós te agradecemos pai pela tua palavra porque é a tua palavra senhor que é viva e ela é eficaz e ela muda as circunstâncias muda as nossas vidas senhor e senhor que no dia que se chama hoje pai nós possamos retirar para nós pai aquilo que está na tua palavra que é a tua verdade para a nossa vida senhor nós sabemos conforme fizeste com Jeosafá pai com o teu povo naquele lugar tu continuas senhor a fazer hoje no dia que se chama hoje aqui e agora senhor e te queremos dizer que a nossa confiança senhor está em ti não estão em carros nem em cavalos pai estão em ti senhor e por isso pai ajuda-nos pai por amor do teu nome senhor a não olhar para trás não olhar para a direita nem para a esquerda senhor mas nós dizemos e decidimos senhor perante ti correr caminhar para o alvo senhor nós sabemos que o teu o teu plano o teu projeto para a nossa vida é assim muito melhor do que aquilo que é o nosso pai por isso a nossa vida senhor depende completamente de ti senhor eu oro por cada um dos meus irmãos senhor eu oro senhor por sabedoria eu oro por competência senhor eu oro por fidelidade senhor eu oro senhor por abastança para o teu povo senhor ó pai qualquer diversidade senhor que possa existir na vida do teu povo senhor nós entregamos a ti senhor e nós só queremos ouvir da tua voz senhor queremos ouvir pai aqui é teu coração não faças nada porque a guerra não é tua é minha é isso que está escrito na tua palavra é isso que nós aceitamos para a nossa vida senhor pai por amor do teu nome senhor muito obrigado senhor que fizeste o teu povo como um povo generoso pai um povo que que te agrada senhor em dar senhor ó pai obrigado senhor porque as pessoas correm à tua casa senhor porque é aqui a casa da benção senhor é aqui senhor sinais por dias e maravilhas senhor acontece senhor porque a tua unção a tua benção senhor está neste lugar senhor e as pessoas ao ouvirem estas notícias senhor elas vêm do norte do sul do oeste do oeste de todo lugar senhor de outros países eles virão senhor aqui este lugar senhor porque é o lugar da benção senhor pai por amor do teu nome senhor nós chamamos pai à realidade nós chamamos pai todos aqueles senhor que têm saído indevidamente pai nós chamamos este lugar senhor ó pai para alinharem a sua vida senhor com aquilo que é a tua vontade pai obrigado pai no nome de Jesus pai nós entregamos as nossas vidas pai amém